Sucesso é o que define o Luau de Carnaval do Clube Cacetiro, que aconteceu neste dia 3 de fevereiro. Os sócios lotaram o clube durante todo o dia, aproveitando toda a estrutura que o clube oferece, enquanto aguardavam as atrações do evento. O Luau contou com apresentações do Trio Ternura e Malbec Trio, e também uma linda mesa de frutas servida a todos os presentes. O Clube Cacetiro agradece a todos os seus sócios pela alegria e energia positiva, que transformaram esta festa em mais um grande evento. Eu tenho certeza que hoje o nosso sócio está mais feliz, quando ele vem para o clube ele sempre vem feliz e contente, e hoje ele está mais ainda porque o clube tem um atrativo muito especial, que é o nosso Luau. Estamos com esse projeto, pode-se dizer assim, que já é uma realidade do clube e já faz parte do nosso calendário. E o sócio aderiu à nossa ideia, está vindo e se fazendo presente. Isso é muito gratificante para todos nós da diretoria, que podemos contar com todo o nosso associado. É o brilho do seu olhar, que me leva à loucura, pode ser a minha cura, essa parte de amar, faz o que quer de mim, faz o bem, faz o mal. Nosso amor chega sempre assim, um brilho de cristal. É o brilho, é o brilho do seu olhar, que me leva à loucura, pode ser a minha cura, essa parte de amar. Faz o que quer de mim, faz o bem, faz o mal. Nosso amor chega sempre assim, um brilho de cristal. Vai que me dera, me dera a mão de uma vez, quando eu te abraçar e te pegar. Quem quer te desligar, que me desligar. Eu me lembro da minha vida triste vida, que você é um sonho. Eu nunca me dar, ainda você me odeia. Porque ando tão sozinho, precisando de caminho, não me perdi, não me perdi, não me perdi, não me perdi. Ache o seu coração, vem pra mim É o brilho do seu olhar, me leva a me fazer Pode ser minha cor, passa pra jamais Posso ligar de mim, vai também Faz mais, nossa amor sempre aceita O brilho de cristal, é o brilho do seu olhar Pode ser minha cor, passa pra jamais Posso ligar de mim, vai também Faz mais, nossa amor será sempre assim O brilho de cristal, nossa amor será sempre assim O brilho de cristal, nossa amor será sempre assim O brilho de cristal, toda noite eu Só é a sua procura, toda noite eu Faço a mesma loucura Toda noite eu Só é a sua procura, toda noite eu Faço a mesma loucura A gente continua aqui no Luau de Carnaval do Clube Castetiro e Fernando conta pra nós um pouquinho o que a gente encontrou aqui, teve música, teve várias bandas, tem várias atrações, queria que tu falasse um pouquinho sobre o que o sócio encontrou aqui. O sócio hoje encontrou tudo de bom, começar pelo clima, o São Pedro foi convidado pra festa, a gente aprendeu já, a gente convida São Pedro porque quando ele tá conosco não traz a chuva, hoje a gente apresentou pra vocês e pra todos os nossos associados e convidados né, porque o sócio pode trazer um convidado se ele quiser, agora tá se apresentando o trio Ternura, toca pagode, todo mundo gosta de um pagodinho, o Luau combina com isso e a nossa atração principal vai ser o Malbec Trio. Uma backtrio, dispensa comentários, é uma banda aqui de lajes, faz sucesso aí já nacionalmente e o pessoal tá curtindo bastante. Nós estamos oferecendo também, apesar dessas atrações já forem suficientes né, pra incentivá-los a vir, nós estamos oferecendo frutas da estação, né, então tem uma mesa de frutos ali com todo tipo de fruta e um coquetel de frutas aí né, pras meninas que gostam de uma bebida doce, tá bom a fruta? Muito bom, uma delícia, eu tô tomando consigo. Olha aí ó, então é isso pessoal, a diretoria executiva nos deu essa incumbência né, a diretoria social de fazer esse evento, a diretoria jovem está nos ajudando e o objetivo é esse, é que vocês venham, hoje nós calculamos que temos mais de 1500 pessoas aqui e é isso que nos deixa feliz, então esse clube é feito pra você e por você, seja bem-vindo, aproveite. Ótimo, muito obrigada, a gente continua aqui no Luau de Carnaval do Clube Cacetira. Chega mais aí, vamos começar essa coisa aí, então vai. Chega mais aí 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 Amém. 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 Amém.